E aí galera, beleza? Aqui eu sou o Feik, bom? Como vocês podem ver aí pelo título do vídeo de hoje, meu novo servidor aí pra pirata original. Muita gente agora deve tá pensando que isso daqui pode ser o novo Lotus ou coisa do tipo, porque pra quem não lembra aí alguns anos atrás, alguns meses, vários meses atrás, eu tinha um servidor que era o Lotus, né mano? E basicamente era um servidor de minigame aí pra pirata original, onde muita, muita gente mesmo jogou lá e tal. Bastante gente tem lembrança aí do Lotus, várias lembranças boas do Lotus. E eu tô aqui pra dizer pra vocês que esse não é o Lotus, mas é tão bom quanto. Pra quem me acompanha lá na Twitch, inclusive me acompanhem na Twitch, fazendo favor, tá? Vai lá, dá uma passada, segue lá eu e tudo mais. Pra quem segue eu lá sabe que eu já tô tentando entrar em projetos de servidor faz bastante tempo, já tentei entrar em vários servidores e tudo mais. De uns meses pra cá eu já fiquei de dono pra mais ou menos uns 5 servidores, mas nenhum eu realmente trouxe aqui pro canal e falei que seria meu novo servidor, justamente porque eu não acreditava direito em um desses servidores. Eu tenho um problema pessoal que é falta de confiança, eu não consigo confiar nas outras pessoas. Eu só confio quando eu realmente vejo que o bagulho vai pra frente. E aqui na Rede Legit vocês podem ter certeza, eu dou minha palavra pra vocês que o bagulho vai pra frente. Eu tô aí pra fazer um vídeo pra vocês sobre porque que a nossa comunidade tá acabando e um dos grandes problemas da nossa comunidade é os servidores brasileiros. Isso eu vou deixar pra outro vídeo, mas eu só queria falar que finalmente eu encontrei um servidor onde a galera me entenda e entenda que fazer servidor é mais do que lucro, do que ganhar dinheiro. Eu nunca ganhei muito dinheiro com o Lotus ou com servidores aí que eu tentei fazer e eu nunca deixei isso como prioridade. Eu nunca quis ficar rico com o servidor, eu sempre quis ter um servidor bom e respeitado pela comunidade, um servidor onde todo mundo pudesse jogar e falar que o servidor era bom. Assim como era no Lotus, eu várias e várias vezes já falei que eu abriria a mão da minha parte pra investir no servidor, pra colocar coisa melhor, deixar o servidor perfeito pros players porque pra mim o que importa é você jogar num servidor bom. E aqui na Rede Legit eu tenho prazer, toda a felicidade do mundo em dizer pra vocês que a gente tá nesse projeto aí pra deixar o servidor melhor, cada dia melhor. E aqui vocês podem ter certeza que não vai ser um servidor que vai abrir, vocês vão comprar um VIP e dois meses depois vai fechar. Esse servidor não é só meu, vocês devem tá aí estranhando, né, porque eu ainda não falei, mas esse servidor é do Pedro e do Baio também, são dois youtubers. E o Hiro que é o nosso programador, mas ele não tem canal, eu acho. Se tiver vai tá aí na descrição. Enfim, o Rede Legit agora é meu servidor também, eu entrei aqui como dono, tô dando ideias pro pessoal, tô colocando o projeto pra frente. Já vão ser lançados minigames novos aí que eu pedi pra serem feitos. Coisas que quem acompanha a minha live sabe que eu gosto, sabe que eu tô botando pra frente esses projetos. Então, entrem aí, é pra pirata, é pra original, 1.8 já tá funcionando aí, dá 1.8 pra frente. É só você criar seu login aqui, logar com a sua conta e pronto, você já vai tá podendo jogar no servidor. Por enquanto, a gente só tem três modos de jogo, o Factions, o Rank Up e o Bad Wars. Mas relaxa que em breve vai lançar o Sky Wars aqui. Provavelmente nesse final de semana aí que vocês estão assistindo esse vídeo já deve tá lançado, então entrem aqui, dê uma conferida, beleza? Por enquanto, enquanto eu não tenho Sky Wars aqui, eu tô jogando lá no Hypixel, mas obviamente esse daqui vai se tornar o meu servidor padrão aí pra quando eu for jogar Sky Wars. Enfim, galera, o vídeo de hoje aí eu gravei aí minha abertura aqui, minha primeira partida no Rede Legit junto com o Sr. Pedro, um cara que bastante gente aí pede pra eu gravar junto também. Então espero que vocês curtam, deixa o like aí se vocês quiserem mais vídeo meu e dele, beleza? Ficou bem legal, a gente matou bastante gente, mano, foi uma partida bem frenética. Então curtam aí a partida, comentem o que vocês acharam, beleza? Lembrando que como eu falei, vão ter novos modos de jogo, vai ter coisa nova. Em breve a gente pretende lançar bastante coisa e me acompanha lá na live pra saber todas as novidades, coisa que eu não posso soltar aqui ainda no canal, tá já lá nas lives, beleza? Então acompanha lá, bora pro vídeo agora que tá muito, muito maneiro, espero realmente que vocês curtam. E vamos lá então pra minha primeira partida de Bad Wars no Rede Legit, mano. Vambora, começar a primeira partida aqui dos donos máximos. Essa daqui a gente não pode abusar, hein, Pedro? Não, velho, essa aqui não pode ser criativo não, mano. Essa daqui é de abertura, a gente tem que fingir que a gente é bons donos, normais. Ninguém aqui vai abusar aqui nesse servidor, vai ser o único servidor sem nenhuma vez a gente poder abusar. Não, só quando precisar mesmo, tá ligado? Mas de resto não. Vai no que tem amante lá que eu tô aqui, se quiser bloca eu tenho. Fechou, não, eu tô suave, por enquanto. Já vou vindo aqui pro meio, ai, ai, ai. Vai pegando diamante pra nós aí, deixa que eu rolar. Vai lá. A gente já tá com proteção de madeira. Nossa, o Pedrinho é Gode, credo. O cara já... O cara já deixou esquematizado aqui. O cara não sai. Vou pegar aqui, ó. Nossa, vai diamante, pelo amor de Deus, que lerdeza. Que aí já ruxa ali na ilha dos brancos, nós destrói, hein, Pedro? Os Godes do PVP, os caras não tanca. Vambora. O branco só tem um. É o King Yurt. Tá ferrado, King Yurt. Mano, eu vou colocar o Upgrade aqui na armadura, peraí. Tá, beleza. Eu já tô chegando aqui na ilha dele. O moleque já tá em choque. Ai, vai precisar de bloco, vai precisar de bloco, Pedro. Traz bloco. Tô chegando, você vai conseguir pular aí, não? Não, falta tipo uns cinco blocos, uns três, sei lá, pra eu conseguir pular. Mas eu tô chegando. Ah, ele tá vindo, ele tá vindo. Ai, meu Deus. O moleque pulou, véi. Sai, sai, sai. Nossa, ele já tá com espada de ferro, cuidado. Nossa, ele não morre, matei. Que engurte, mano. Safado. Você consegue destruir? Você consegue destruir? Óbvio. Ah, vou ter que matar ele mais uma vez pra destruir. Tá, tá, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Matei. Nossa, acabou, cara. Destruiu? Nossa, eu vou conseguir quebrar. Nossa, ele foi uma proteção muito chata, mano. Ah, não, véi. Vai destruindo, vai destruindo. Aí. Vai, 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 segura, segura aí, destrói. Eu seguro ele. Não. Boa, foi, foi. Nossa, combado, combado. GG, GG. Agora acho que ele foi, né? Boa. Foi eliminado final. Abate final, abate final. Mano, ele deu uma proteção muito, tipo, chata, véi. Mano, e o cara tava sozinho, tá ligado? Corre, corre, fake, corre, fake. Ah, não. Ai, corre. Corre, moleque. Corre, moleque. Vai dar ruim. Dois azul ainda. Ah, não. Volta, 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 volta. Quer comprar umas lãs pra colocar aqui ao redor? Da cama? Ou quer ruxar já nele? Já vamos ruxar nele. Eu já tô indo. Mais ganha, mais ganha. Pula, pula lá. Hum, travou, já era. Nós não perdoamos. Tô sem cama, tô sem cama. Ah. E a era? Só falta um aqui, que ele tá aqui, ó. Vai se esconder. Ah, o cara pegou até a armadura já. Oh, assa. O combo é revezado ainda dos moleque. Ó, vai tirando, bora. Beleza. Vai lá indo pra ele que eu vou pegar a esmeralda. Eu já vou ali fazer mais uma proteçãozinha. Porque na ele que o cara tá ruxando insano, mano. Sim. Eu vou ter que fazer mais uma proteçãozinha, porque acho que só essa de madeira... Nossa, Pedro, eu não consigo voltar. Eu vou ter que me matar, Pedro. Se mata, se mata. Ai, que tristeza. Quebrou uma cama aqui, viu? Beleza, boa. É, essa partida não vai durar, porque também, tipo, ficou complicado. Os dois donos melhor. Beleza, que tem o Baio e o Hiro, mas... Não, se fosse nós com o Baio e o Hiro, a gente ia ter que carregar os caras. Porque olha isso, mano. Só nós jogamos. Já coloquei sharpens pra nós. Boa. Peguei aqui mais uns Dilma também. Olha, eu fiz ponte aqui, ó. Uns Dilmas. Eu fiz ponte aqui, ó. Aquela ponte ali que você não tinha terminado aqui pro meio. Pra nossa ir. Beleza, beleza. Mano, só eu tive esse cara. Ó, tem o cara do azul aqui, tem o cara do azul aqui. Cuidado. Ah, é do esquerdo, né? É. Ele tá sem cama já, só matar. Tá, peraí, peraí, peraí. Onde é que você tá? Vai, vai. Eu tô no meio. Aqui, 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 ó. Antes de ir pra lá, pega aqui. Pega aqui que eu vou lá pra ilha do cara. Dropei aí tudo que eu tinha. Eita prola. Vou lá pra ilha nossa. Fechou, fechou. Ah, mano, não dá. Ih, o cara não vai tankar. Ih, o cara não tankou, Pedrinho. Matou. Bom, já foi maior. Aí, galera, dá o like nesse vídeo, mano. Tá épico. Não, esse daqui já tá sendo... Tadinho dos caras. Ah, esse daqui é print. Eu vou tirar. Opa, calma. Tem dois. Doutor Maisena. Beleza. Deixa eu tirar print aqui com os caras. Que medo, mano. Doutor, o biscoito, o bolacho, o traquino, assim tudo. É, esse daqui é o Maisena. Ele é a matéria-prima. Matei os dois, matei os dois. Vou destruir a cama do rosa. Ai, ai, corre. Eles estão sem cama já? Quem? Como é que vê? Ah, não, eles estão com cama. É ali, ó. Tem o positivozinho ali. Ah, não. Eles estão com cama, então, pô. Eu vou rushar, mano. Estou em busca. Tá, você vai ter que vir me ajudar, porque os caras aqui do rosa estão em dois. Estão em dois topsão mesmo. Não, eles não estão tão bons. Peguei muito Dima, Pedro. Quer dizer, muito não. Peguei quatro, mas já é bom. Vai pra ele. Tá, pera. Eu só tô tentando afastar os caras. Beleza, afastei. Mano, o boldo eu ter levado esse ano é que eles estavam terminando a produção de obsidian, velho. Peguei eles no fundo. Aqui, 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 aqui. Aqui, ó, rosa, rosa, rosa. Vamos matar eles, vamos matar eles. A gente consegue. Sorry, man. Sorry, man. Sem print. Calma aí, meus Brazilian fans. Já foi? Vambora, vamos rushar neles. Calma aí. Ai, meu Deus. Pode ir. Nossa, boa. Eu deixei esquematizado. Tá, já tirou a madeira. Vem, vem, vem. Ai, ai. Peguei um. Vou destruir, vou destruir. Quebra aí. Destruir. Boa, boa, boa. Você consegue matar os dois? Você consegue matar os dois? Posso, consigo. Então, beleza. Vou voltar pra ele, porque eu não tô tão bem de vida, não. Ferrou, Pedro. Quem quebrou, mano? Quem foi ousado? O vermelho e o verde tem cama. Puta merda. Agora ferrou. Agora ferrou. Não, mas pera aí. A gente tem... Deixa eu comprar aqui, ó. O upgrade pra nossa, sei lá, nossa armadura. Dá diamante, dá diamante, dá diamante. Diamante, tá. Tem três aqui. Dropei aí. Vou fazer alguma coisa. Tá. Nossa, tem um diamante, mano. Pera aí, vou pegar ele. Um diamante pra quê? Pra deixar a armadura melhor? É. Boa. Tá, vou comprar aqui a armadura que eu tava sem. Nossa, preciso de mais um. O vermelho é do nosso lado? Ah, não. O vermelho tá sem cama. Não. Fechou. Não, esse daqui já é nosso. Pedro, se a gente perder esse daqui vai ser feio, hein, mano? Bora, bora. A gente tem que ganhar, bora lá. Partiu, partiu, bora. Vamos pegar esse aqui. Já tem um P3. Só o vermelho aqui, mano. Ele tá sem cama, ele tá sem cama, né? Tá sem cama. Ih, caiu. Ih, caiu, 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 caiu. Tá sob pressão. Sem pressão, sem pressão. Boa, boa, boa. Tem maçã, mano? Não, não, não. Tá, tá bem aqui, ó. Precisava de umas enderpeel, né? Pelo menos uma pra não ser jogada no void pelo cara. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? É o verde, verde, green. Nossa, tem três esmeraldas na mão. Caraca. Ó o verdão ali, ó. O verdão. Bora. Bora. Cadê? Ele só tá com proteção de madeira, eu acho. Ele é da direita? Ou ele é da esquerda? Ele é da esquerda ali, eu acho. Acho que ele só tá com proteção de madeira mesmo. É. Boa. Ai, meu Deus. Cuidado. Pedro, não cai. Por favor, Pedro. Foi um trisco. Vai, vai, vai. Quebra, 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 quebra que eu seguro. Quebra que eu seguro. Não vai pra ele lá. GG. GG. Cadê? Ih, vamos na mãozinha? Vamos na mãozinha? Vamos na mãozinha? Ih, socão, socão, socão. Ah, ficou preso ainda. Tadinho, mano. Tadinho. O maluco ficou preso. Combo, combo. Lombo, lombo, combo, combo. Não tem como, não acaba, eu acho. Acho que ele recupera. Vai, dá umas espadadas nele. Aê, GG, mano. Agora foi. De primeira. Você fez nove, mano. Caraca. Quantas kills? Fiz doze e você fez nove. Nossa senhora. Mas foi top ainda kill. GG, galera. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Primeira partida aí no meu novo servidor, legit, junto com o Pedro, Bai e o Hiro. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Passa no canal do Pedro, o link tá aí na descrição. Tamo junto, Pedrinho. Um grande abraço a todos. Tô junto, véi. Valeu pelo convite. Valeu. Tchau. Tchau.